Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu havia comentado no nosso último vídeo desse canal, infelizmente o canal foi desmonetizado realmente pelo YouTube, tá? E com isso, para que esse canal ele não fique perdido, eu terei que apagar todos os vídeos do Whindersson referentes ao Whindersson Nunes, eu vou ter que estar excluindo desse canal, tá bom? Espero que vocês possam compreender essa decisão e me apoiar nessa nova fase. Tá sendo bem complicado para mim ter que apagar todos os vídeos, né? Todo um ano de trabalho aí, mas sem problema, né? O negócio é levantar a cabeça e continuar batalhando aí. O que eu posso dizer para vocês é que nós teremos muitas novidades, tanto aqui nesse canal, quanto no canal André Calejão Animações. Assim que eu tiver um retorno do YouTube sobre a reativação da parceria, eu volto aqui para conversar com vocês, tá bom? Mas é assim, o que eu posso adiantar é que o projeto do Whindersson ainda não está morto, tá? Vai ter... vamos continuar ainda, tá? Mas vai depender muito dessa nova fase do canal. Mas espero que vocês continuem aqui, continuem aqui conosco nesse novo conteúdo e vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Eu desejo um ótimo 2022 aí para cada um de vocês que tem nos acompanhado aí, tem acompanhado o canal, tem assistido os vídeos aí. Desejo todos vocês uma ótima virada de ano e que nós possamos nos reencontrar aqui ano que vem, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e nos vemos em breve.